Alô? Sim, sim, eu tô aqui em Zumbido, Coragem e Moela Vem pra cá, os cartões de visita do e-book impressor Entra aí Tá aqui seus cartões Obrigado, foi fácil achar? Foi, foi ótimo Onde é que paga o estacionamento? Pronto, o estacionamento você paga em cruzeiro, moeda, feijão Ótimo, fechou Tchau, obrigado Tchau, tchau Olá impressor, tudo bem? Quanto tempo você já perdeu demorando em entregar um produto pro seu cliente? Ou então o motoboy ficou perdido Isso faz você perder bastante dinheiro E o cliente quer ser atendido o mais rápido possível Você sabia que você pode usar o mesmo sistema de entrega Que gigantes como o Amazon ou o AirBnb pode usar? O melhor de tudo, que isso aí é de graça É só você baixar o aplicativo Watt3Words no teu celular E nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode implementar esse fluxo de entrega na sua empresa Mas antes de explicar como funciona o Watt3Words Eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal Ligar o sininho É muito importante que você também deixe a sua curtida Quanto mais você interagir em cada vídeo do impressor Mais gente vai receber recomendações do nosso vídeo pra poder assistir e se informar mais E também quero te convidar a fazer parte do nosso Apoia-se, o Impressor Essa iniciativa aí gratuita de altíssima qualidade que você conhece Mas a gente precisa do seu apoio pra também produzir cada vez mais Tá aqui o cardzinho e o QR Code pra você poder apoiar a gente Bom, Watt3Words é uma ideia que já existe há um tempinho E nada mais é do que uma ideia bem simples O mapeamento todinho de qualquer região do planeta cruzada em 3 metros quadrados Se você colocar 3 palavras pra nomear um desses 3 metros quadrados Essas 3 palavras jamais se repetem em sequências contínuas Então cada cantinho do mundo possui uma palavrinha única numa combinação de 3 palavras Vamos supor que você tem que fazer uma entrega dentro do Parque do Ibirapuera Lá é um lugar bem grande, bem extenso e você não sabe onde que você vai deixar precisamente Você vai ter que combinar, olha, no portão principal, dobra à direita Depois que você localizar aquela árvore, enfim, vai ser um pouquinho complicado Você ir em endereços que não tem uma numeração, rua, enfim Não é um lugar específico nomeado Com Watt3Words você vai conseguir isso facilmente Eu vou fazer aqui na tela do celular, ela vai estar espelhada aqui do ladinho pra você ver Você baixa em qualquer loja de aplicativo Watt3Words, abri ele aqui Vou colocar na pesquisa o Parque do Ibirapuera Tinha um capilar de cá pra você ficar vendo na telinha Parque do Ibirapuera Ok, localizou, já colocou um ponto aí aleatório Mas eu vou ampliar aqui o mapa pra gente ver, ó Qualquer 3 metros quadrados aqui do Parque do Ibirapuera Tem um nomezinho específico Então a gente tá aqui, ó, na Avenida Quarto Centenário Se eu quiser colocar num canto específico dela, nesse quadradinho, tiver uma pessoa esperando lá O nome dele é Canudos Gentis Apitar Então qualquer ponto aqui do mapa, ele vai ter um nome que você vai conseguir localizar bem perto Olha aqui, ó, entre a lanchonete e a academia Esse quadradinho aqui é Efetuava Deviam Velhas Todo quadradinho tem um nome específico Imagine isso em setores tipo um centro de convenções Onde você vai fazer uma entrega, tá cheio de stand lá É só você perguntar pra pessoa, pede pra que seu cliente baixe o Watt3Words também Pede pra ele localizar qual é o quadradinho que ele tá Ele vai te dizer, olha, eu tô nesse local Você vai lá no aplicativo, coloca as três palavrinhas E você vai chegar bem perto do seu cliente E com essa dica aí, tenho certeza que vai otimizar bastante o seu fluxo de entrega Pra você ser cada vez mais eficiente Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho